Errado, mas agora vamos falar de segurança pública. Mais uma base de segurança deve ser inaugurada em Salvador na segunda-feira, Fazenda Coutos, no subúrbio ferroviário. E o principal motivo para a instalação neste local é porque é ponto de guerra, de disputa por tráfico de drogas ali no subúrbio ferroviário, na área de Fazenda Coutos. Inclusive, isso é bacana, mais uma atitude, mais uma ação da segurança pública de Salvador, no bairro de Fazenda Coutos, porque onde a segurança pública instalou a unidade de segurança, a base comunitária, deu resultado, deu sucesso, inclusive no bairro do Calabar, como a gente vai acompanhar agora na reportagem. Sorriso no rosto. É assim que vive hoje Dona Justina, moradora do Calabar há 23 anos. O motivo de tanta felicidade? A tranquilidade que está o bairro. Depois da base, ele se tornou mais seguro e também a questão dos serviços. Eu gosto mais de estar enfatizando a questão dos serviços, porque com a vida da base, as empresas, os serviços públicos, chegaram mais, de forma mais, está mais presente. Agora pode sorrir com mais liberdade e também com mais segurança também. E também na certeza que as nossas necessidades sociais também são mais atendidas, né? Eles nos escutam melhor. A base comunitária de segurança, implantada há seis meses, mudou a realidade do lugar. Antes, dominado pelo tráfico de drogas, a polícia militar está presente 24 horas. São 120 policiais comunitários treinados para atuar junto à população. E nove câmeras também monitoram os principais acessos e pontos estratégicos da comunidade. Além do serviço de policiamento ostensivo, nós fazemos também o chamado policiamento comunitário, que são as visitas, as residências, para melhorar essa integração e para que a comunidade também participe dessa ação policial, denunciando, ligando a polícia de denúncia e vindo na base participar também das nossas ações. Enfim, é um trabalho muito interessante, está tendo um retorno muito positivo. Mariela cresceu aqui, está grávida de sete meses e diz que hoje pode dar um futuro mais seguro para o filho que vai nascer. Eu que vou ser mãe, né, recentemente, até para a gente estar mais tranquila, sair com o nosso filho. Está tudo ótimo, graças a Deus. Não tem perigo, seja lá qual a hora for. André tem uma pizzaria no bairro e às vezes relembra momentos de aflição vividos no estabelecimento. Mas hoje, comemora aliviado, até a clientela aumentou. Vendemos mais, os clientes podem comer mais tranquilo, em paz. O que antigamente tinha aquela dificuldade de sentar aí na frente, pode ir um teoteiro, uma bala perdida. E agora não, os clientes podem sentar, conversar, as crianças, né, antigamente a gente colocava prato, hoje em dia coloca, porque agora é a prato para cima. E agora não, está tudo em paz, graças a Deus, né, agradecemos a Deus pela base e muito mais o que ela vai fazer na nossa comunidade. Bacana, parabéns, e a polícia trabalhando, e o governo também, e a segurança para o povo, segurança para a população. Agora, Renata, tem um recado para você. Para você que tem uma vida corrida e agitada, Sempre Livre tem uma dica super especial. É o Sempre Livre Especial. Sempre Livre Especial vem nas coberturas seca ou suave. E é incrível, pois garante seis horas de proteção em qualquer situação. Sabe o que isso quer dizer? Que com o Sempre Livre Especial, você vai poder fazer tudo aquilo que você precisa. Como ir ao mercado, levar o filho na escola, cuidar da casa, trabalhar, se arrumar sem ter que se preocupar em ficar trocando de absorvente toda hora. Não é demais? E sabe onde mais Sempre Livre Especial faz a diferença? No seu bolso. Isso mesmo, além do conforto e proteção, você também vai economizar, porque Sempre Livre Especial garante seis horas de proteção. Porque vamos combinar que nos dias de hoje, toda economia é muito bem-vinda. Não é mesmo? É com você, Marcos.